Agora está aqui, pra ver o caixi, toma uelê Agora tem, agora está aqui, pra ver o caixi, toma uelê Agora tem, mamãe, uelê, pra ver o caixi, toma uelê Agora tem, mamãe, uelê, pra ver o caixi, toma uelê Se minha vida sabrosa se foi para onde? Como caixi, toma uelê Agora tem, mamãe, uelê, pra ver o caixi, toma uelê Se tu me deses, o caixi, toma uelê Eu te juro por dios contigo me quedare E 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 Amém. 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 Música 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 Música